Música Ah, é a melhor coisa que uma criança podia sonhar, que a felicidade das crianças jogando com os jogadores é uma coisa única, é mágico estar aqui dentro, nesses dias. Você vê a evolução de toda meninada, não só dentro da quadra como fora. Os assuntos são diferentes, a abordagem é diferente, a maneira de se tratar é diferente e isso só te deixa feliz. Fazer 10 anos, entrei com 8 anos, com 18, ano que vem já é 11 anos já. Eu aprendi a jogar tênis aqui. Música Começou um projeto mais artesanal e agora está super profissional. Eu acho que as crianças também, o que mais me impressionou é como elas estão jogando bem. Você vê a evolução da turma, Jair cresceu pra caramba, fiquei impressionado com isso. E você vê que cada ano que passa está mais legal, acho que isso é importante. Não só a festa ou o tênis, esse dia especial você vê que o projeto está crescendo e a turma está apoiando, está tendo essa consciência. Então isso é que é o importante para nós. Porque o Marcelo, a gente vê que ele faz isso com muito carinho, como eu falei. Então, quando você vê uma pessoa que não faz com tanto carinho, acaba o projeto e não vai muito pra frente. As pessoas não incentivam, e mesmo os profissionais. Então esse caso aqui é muito difícil de encontrar um tão alegre. Você vê o Guga, que foi o número um do mundo, tanto participando. Isso não é normal em outros países. Então eu acho que quanto mais projetos desses existirem, especialmente no Brasil, é melhor pra todo mundo. A gente queria proporcionar para as crianças aqui do bairro uma sensação de que eles poderiam sonhar, poderiam batalhar por essas coisas. Então, através do esporte, que a gente acredita que o esporte muda muito as pessoas. Então, através do tênis, a gente consegue chamar as crianças e poder proporcionar a elas essa possibilidade de sonhar, através das nossas oficinas que a gente oferece. Guga é um cara que traz essa realidade, essa esperança, essa verdade. de conseguir chegar aonde você se propõe. E eu tenho certeza que pra molecada vai ser um ano determinante, um evento determinante. A partir de agora, eles vão olhar ainda mais a vida de uma maneira bem diferente. Eu confesso que eu não esperava que um dia fosse me deparar com uma coisa tão magnífica como essa, que já acontece há tantos anos, né? Eu acredito que esse seja o estímulo também pra criançada. Quando a gente persevera no sonho, busca um objetivo, tem determinação, empenho, o mais difícil que seja o obstáculo, é possível enfrentar. Precisa, é óbvio, de uma oportunidade digna. É isso que está sendo apresentado aqui. A minha educação está vindo daqui. Eu não posso dizer que eu só tive educação em casa, porque aqui também eu fui formada pela Lu, pelo Marcel, desde pequenininha, desde os oito anos eu estou aqui. A gente tem 103 filhos, é como se fosse mesmo. Eu até me emociono porque eu me preocupo com cada um. Cada um é aquela coisa, lavou a mão, comeu, como é que tu está? É sempre pegando, assim, é como se fosse filho mesmo. Só a única diferença é que eu não consigo levar os 103 pra casa, só isso. Mas eu consigo pelo menos dar atenção aqui. Minha base, assim, sabe? Não vou cortar meu cordão umbilical aqui, vai estar sempre vivo. É como se fosse uma conquista pra mim, porque, tipo, eu podia estar em casa, dormindo de manhã, sem fazer nada. E eu estou no projeto treinando pra seguir carreira. Essa alegria deles, assim, faz com que a gente, sabe, continue acreditando. Beija pro livro. Game is Fletmundo, trunca, primeiro jogo. Dá um abraço, Paul. Parabéns, hein? Obrigado. Deixei, essa foi uma lambuja. Foi igual o Djokovic, deixou pra mim, deixei pra ti. Deixei o Rolando Arroa. Quando é que tu vai vir pra ganhar o Rolando Arroa? Não foi, não é minha hora ainda, tem que amadurecer mais. We, 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 we're gonna go! Boa! Boa!